Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos e hoje eu vim trazer pra vocês um site onde todos que não entraram nele vão conseguir ganhar 70 centavos de dólar de graça. Se você já entrou nesse site alguma vez antes, infelizmente você não vai conseguir pegar esse bônus. Mas quem nunca entrou nesse site e nunca fez o login nem nada do tipo, vai conseguir pegar 70 centavos de dólar totalmente grátis. E esse site é um site muito conhecido da galera das antigas, tá ligado? Que é o CSGO Fest. E nele tem um modo de jogo que é maravilhoso. É perfeito esse modo de jogo, eu gosto muito de brincar. Que mano, deu uma caída muito brusca depois do trade lock que a Steam colocou nas skins. Sabe, esse trade lock pra galera que é nova não tá ligado. Mas antigamente não existia o trade lock de 7 dias quando chega a skin no seu inventário. Por exemplo, se eu conseguir uma skin hoje, eu preciso esperar 7 dias pra poder trocar ela. Antigamente, se eu receber essa skin hoje, eu poderia trocar hoje mesmo ela. Aí que morava o jackpot, onde as pessoas colocavam a skin e recebiam um prêmio. Aí eles tiveram que remodelar esse jackpot, que eu vou mostrar pra vocês hoje como ele funciona. O link do CSGO Fest tá no comentário fixado pra todo mundo que quiser entrar. É muito legal, muito prático, o site é muito bom e confiável. Bom, esse aqui é o CSGO Fest. Eu tô com 4 dólares de saldo, mas você acha que eu vou depositar mais agora. E isso daqui é o jackpot. O que é um jackpot? Todo mundo coloca a skin que quiser, ó. Por exemplo, esse cara colocou 2 dólares, esse cara colocou 3 dólares. O mínimo que pode colocar é 2,50. Vai rodar essa roleta. E na foto de quem parar, leva tudo. Leva tudo que tiver no pote. Exemplo, esse cara aqui levou 725 dólares com a chance de 0,35%. Ou seja, ele colocou... Eu acredito que ele tenha colocado o mínimo, 2,50. E levou 725 dólares pra casa. Esse cara aqui colocou 180 dólares, esse cara colocou 109. E aí vai rodar essa roleta. E a gente vai ver quem que vai levar esse pote que tá bem alto. 303 dólares, velho. Bem top. 3 segundos pra finalizar. 2 segundos. 1 segundo. Boom, girou. E vamos ver o que que vai dar, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu tô torcendo muito pro cara com 1% ganhar. Tá ligado? Ah, não, ó. Quem ganhou foi o cara que colocou 35 dólares, ó. 35 dólares não. Ele colocou 100 dólares com 35% de chance. Então ele colocou 100 dólares e levou 300. Tá bom pra caramba. Mas quem tinha a maior chance de ganhar era o cara que colocou 100 e lá vai pedrado, tá ligado? Então vamos lá. Vamos depositar aqui agora. Deposit. E eu vou depositar com gift card. Mas tem vários métodos de depósito aqui. Cartão de crédito, Itaú, AstroPay. Pronto, clã. Consegui colocar aqui o gift card de 100 dólares. Vai entrar daqui a pouco. Eu vou pegar várias skins de entre 9 e 10 dólares. Entre 9 e 13 dólares. Aí a gente pega, a gente vai ter várias entradas em vários potes diferentes. Vamos ver se a gente consegue ganhar algum deles. Mas eu não vou gastar todo o saldo que ainda tem, ó. Eu vou deixar, sei lá, 170. Eu vou deixar o que sobrar aqui pra gente brincar um pouco em outros modos que tem também. Tá, clã. Eu vou tentar abrir o próximo pote, ó. Eu coloquei aqui 10 dólares e eu vou abrir o próximo pote. Aqui no CSGO Fest, guys, também tem o modo Double. Que é aquela roletinha padrão. Vermelho, verde e preto. Tem também os X50, que você pode tentar no 2X, no 3X, no 5X, no 50X. Quanto maior é o multiplicador, mais difícil de você ganhar. Menor a chance de parar. Por exemplo, os 50 é uma casinha em 50 casinhas, velho. É bem difícil. Agora, por exemplo, deu 3, ó. Quem apostou no 3 ganhou 3 vezes o valor apostado. Tem o Hilux, você tem que adivinhar qual a carta que vai vir em sequência. Por exemplo, eu vou jogar 5 dólares, que vai dar acima de 3, velho. Ou seja, não pode vir 3 e nem 2. Eu acho que nem as. É, as, 2 e 3 não pode vir. Se vier qualquer coisa... 2, perdi. Nem fodendo. Nem f... Não, peraí, 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 peraí. 10 dólares que vai vir acima de 2. Não é possível que vai vir as agora. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Ganhamos 1 dólar. Porque vamos jogar 5 dólares que vai vir acima de valete, velho. Valete de novo, perdi. Tá, aí tem outros modos aqui, mas eu quero ver a roleta. Eita, girou, girou. Eu tenho 15% de chance de ganhar de 70. No chance, no chance. Oh, meu Deus do céu, velho. Ó, coloquei 20 dólar agora. 20 dólar. E podia vir um pote alto agora, hein? Podia vir um potezinho grande. Ó, mano, esse pote passou de 80 dólar. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar com mais 10. Entrei com mais 10 dólares pra pegar os últimos tickets. Eu gosto sempre de pegar um pouco no começo e um pouco no final. Aí entrei. Provavelmente eu vou ser o último a entrar e eu peguei os 10 mil últimos... Os 10 mil, não. Os mil últimos tickets. Maravilha. Então, de 10 mil, eu tenho 30% de chance de ganhar. Então, eu tenho praticamente 3 mil números de 10 mil. Temos um sonho. Cara, nem fudendo que o cara com 15% ganhou o pote. De 100 dólar. Ah, mano. Eu tô zicado. Eu tô zicado, mano. Eu vou abrir esse pote logo com 30 dólar. E não vou apostar mais nada. Eu vou pegar só os 30 primeiro ticket, velho. 11% de levar 262 dólar, velho. Ai, para na foto do carecão. Carecão, 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 carecão. Ah, do lado, de novo. Quê? O cara com 5%, velho. 5% levou 260. Meu amigo. Que cagada, velho. Que cagada. Eita, pego, mano. Acabou de entrar com 150 dólar. Tem que entrar agora. Entrou. Peguei o último ticket. Maravilha. Eu tenho os primeiros tickets e os últimos tickets também. A gente tem bons tickets. 23% de chance de ganhar. 216 dólares. Acelera, acelera, acelera mais, acelera mais, acelera mais, velho. Vamos para cima. Não entra mais ninguém, não entra mais ninguém. Ok, ninguém mais entrou. Fé. Temos bons tickets. E a chance razoável de ganhar. 21%. Fé em Deus. É meu, é meu, é meu, é meu. Boa. Vamos ver com qual ticket. Ganhamos com... Nossa, quase que eu perco, velho. Ganhamos com 800. O meu começou em 700. Falei que os primeiros tickets é muito bom, velho. Os primeiros tickets... Ter os primeiros tickets é sempre muito bom. Bora, clã. 14% de ganhar 245 dólares. Pô, nem apareceu a minha foto, velho. Caralho, ele foi abado. Ele ganhou com 12 mil. Olha a estratégia do mano aqui. Tá vendo que essa é uma estratégia muito usada aqui no site? Ele colocou o primeiro. Aí ele viu que eu entrei com 20 dólar. Aí ele fechou eu, entendeu? Então ele pega os tickets na minha frente e os tickets logo depois de mim. É, eu não tô com muito... Eu não tô com os tickets muito bons, não. Mas existe um mundo, velho. 17%. Olha quem ganhou. O cara que pegou os últimos tickets depois dele. Ele ganhou no 12 mil. Começou no 12 mil. Era pra eu ter ganhado. Velho, agora eu vou grandão pra cima do cara, velho. Eu vou grandão pra cima do cara. Se ele entrar alto, eu vou mandar tudo. Eu vou mandar tudo pra cima dele pra tentar ganhar um pote bom e sair do site. 50% de chance de ganhar 308 dólares. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Eu ganhei com os últimos tickets. Ainda bem que eu entrei. Eita que o mano voltou. O mano que aposta alto voltou. Já logo mandei um pouco pra tentar entrar com os tickets acima dele. E se a minha skin entrar? Ah, que fiada... Olha que moleque fiada mãe, velho. Eu peguei os tickets na frente dele. Eu ia pegar os tickets depois dele. Entrou esse cara com 3 dólares aqui em cima dele. Mas vamos. Vamos. 25% de chance de ganhar. 200 dólares. Bora. Vamos. Mas ganhar esse pote aqui já fica bem suave pra tirar, hein. Já fica bem suave pra nós fazer o ifidral com um profitezinho legal ainda. Não, 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 não. Ai, ele perdeu. Ele perdeu pro último ticket, velho. Não, pro primeiro. Nossa, 1.600? Eu era 1.800, velho. Eu era 1.800. O cara colocou 20 dólar e levou o pote. Vamos, vamos. Vai parar no salão. Vai parar no salão. Fé. É isso, eu falei, velho. 10 mil. Ganhamos com o ticket aqui do meio, velho. Com o ticket aqui do meio, ó. Foi com essa skin de 9 dólares que a gente levou esse pote. É isso, é isso, é isso. Levamos 170 dólar. Entrei com os últimos tickets nesse pote de 300 dólar, velho. 5%. Talvez exista um mundo de eu ganhar com 15 dólar. É o que restou aqui pro saulinho. Nada. Olha eu aqui, olha eu aqui. Manos, eu vou deixar esses 320 dólares aqui pra brincar em um próximo vídeo. Vocês querem que eu traga outro vídeo do CSGO Fest aqui pro canal? Então já senta aquele like, se inscreve no canal. O link vai estar aí no comentário fixado do site. 320 dólares que a gente tem aqui pra brincar ainda. Então, velho, a gente fez 200 e virar 320. Ou seja, 120 dólares de profite. Claro, a gente podia ter perdido tudo nesses all-ins que a gente deu. Então eu não recomendo dar all-in, fechou? E o link do CSGO Fest, se você nunca tiver entrado no site, te dá 70 centavos de dólar pra você começar a brincar aqui no site. Então, meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau!